Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafa Jesus e passamos esse desafio lá no Instagram e estou deixando aqui para a galera do YouTube também. Desafio não, são dicas rápidas e práticas para que você detone, tenha uma base forte para arrebentar no seu estudo, nos vestibulares, em concursos, whatever. Aqui o famoso quadrado da soma de dois termos, que você já deve ter ouvido falar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza pura. Bom, se você quer receber conteúdo de matemática de qualidade aí, vem me acompanhar, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora receber notificações dos meus próximos vídeos. Vamos nessa. Então, rapidinho aqui, o desafio foi esse, tá? Foi dado aí lá no Instagram, x mais 2 ao quadrado e 3x mais 5 ao quadrado. Então, nós vamos trabalhar com essas duas informações aí. Então, vamos lá, espero que você tenha acertado. Olha só, duas formas de matar. Primeiro, vamos lá, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é simplesmente, então, x quadrado mais 4x mais 4. Morreu. Agora, é claro, às vezes você fala assim, professor, eu fiz assim, x mais 2 ao quadrado, uma coisa ao quadrado é ela, vezes ela mesma. E aí, eu apliquei a distributiva sem problema nenhum, tá? x vezes x, x quadrado. Você aplicou o famoso chuveirinho. Mais 2 vezes x, legal. Mais 2 vezes x e mais 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. Observe, então, que você vai ter chegado na mesma coisa. x mais 2 ao quadrado igual a x quadrado mais 4x mais 4. Maravilha! Show de bola! E o próximo, você vê a resolução completa lá no canal. Opa! Você está aqui no canal, né? Então, vamos lá, você deve ver a resolução agora. A grande sacana dessa aqui é você perceber que 3x é o primeiro e 5 é o segundo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, claro que teve muita gente que já foi direto aqui, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Chegando, então, 3x ao quadrado é 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30, 30x, mais 25. Maravilha! Lembrando que, professor, eu prefiro distribuir. Então, a minha opinião, tá? Vale a pena você memorizar, tá bom? Esse quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por quê? Porque você vai fazer tantas vezes que vai te dar uma velocidade. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, 3x vezes 5, 15x, e 5 vezes 3x, 15x também, e, por sua vez, 5 vezes 5, 25. Portanto, olha no que nós vamos chegar, que 3x mais 5 ao quadrado é realmente 9x ao quadrado, mais 30x, mais 25, que é o que a gente tinha chegado aqui em cima na primeira vez. Beleza pura? Espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, deixe seu comentário. Vídeos rapidinhos, assim, para ver se o legal desse vídeo é você tentar fazer e depois vir conferir. E, se você tem interesse em exercícios assim, nesse estilo de matemática básica, não se esqueça de acompanhar a playlist que está passando aqui, uma das playlists minhas mais concorridas do canal, tá? De matemática básica. São vários vídeos aí para te deixar mais ninja, mais rápido. E agora, não deixe de conferir indicações para outros vídeos aqui do canal. Beijo, bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito, e, se você lembrou, tá lembrando!